Existem detalhes muito importantes antes do gol marcado pelo Luiz Henrique, que garantiu e confirmou mais uma vitória do Botafogo e a liderança no Campeonato Brasileiro. É sobre isso que eu vou te mostrar no Olhar Tático de hoje. A jogada começa numa pressão pós-perda do Botafogo que induz o chutão do América Mineiro e a bola chega no Adrielson. O zagueiro tem evoluído muito nesse passe em profundidade, quebrando várias linhas defensivas adversárias. E o grande detalhe é esse, o Eduardo sai da área, atrai a marcação justamente no espaço que o Luiz Henrique invade e aí ele já vai ter liberdade para chegar na área, fazer aquele lindo drible e marcar o gol que garantiu o Botafogo mais uma vitória.